E a fila vem da bagaceira, o forró da galera, meninos! Se chega e dança, viu? Vem! No lume da fogueira, numa noite de forró Pé e chão, chão e pó Se amou como estrelas no azul do arrebol Pai e chão, acesa como a luz do sol No lume da fogueira, numa noite de forró Pé e chão, chão e pó Se amou como estrelas no azul do arrebol Pai e chão, acesa como a luz do sol Ding-ling-ling-ling-ling, só com o brillante a noite deira Amor batendo no meu coração Ding-ling-ling-ling-ling, bate a saudade derradeira Calou que vai ao céu em um balão Boa seu balão, na solidão desse luar Hoje é São João, nossa alegria é ver você no alto Chega meu povo que o forró já começou Chega meu povo que o forró já começou É coisa gostosa menina, dá-lhe filó No lume da fogueira numa noite de forró Pé e chão, chão e pó Se amam como estrelas no azul do arrebol Paixão, acesa como a luz do sol No lume da fogueira numa noite de forró Pé e chão, chão e pó Se amam como estrelas no azul do arrebol Paixão, acesa como a luz do sol Brilhando a noite inteira Amor, batendo no meu coração Bate a saudade derradeira Calor, que vai ao céu em um balão Voa meu balão, na solidão desse luar Hoje é São João, nossa alegria é ver você no alto Chega meu povo que o forró já começou Chega meu povo que o forró já começou Olha que eu já tô dentro, viu? Hey, bebê! 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 Hey, bebê!